Programa Acontece, um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Sejam bem-vindos telespectadores da Local TV Canal 25 para mais um Programa Acontece e no início da nossa participação no programa, vamos neste primeiro bloco comentar a última rodada, os resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro e esta última rodada também apresentou o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de Futebol. A partir da próxima quarta-feira, já no dia 10 de setembro, se inicia o segundo turno do Campeonato Brasileiro que se estenderá até o dia 10 de dezembro. Então nós teremos ainda mais 90 dias de Campeonato Brasileiro com o segundo turno sendo realizado. O Cruzeiro, apesar de ter empatado em Belo Horizonte por 3x3, mas o Cruzeiro permanece na ponta, na tabela de classificação. E juntamente também com o São Paulo Internacional, o Fluminense, o Corinthians, são os quatro primeiros colocados na tabela de classificação no final deste primeiro turno. Os resultados foram, com relação aos clubes paulistas, o Santos e o São Paulo venceram as suas respectivas partidas, a participação do Santos e do São Paulo foi positiva, porque venceram e subiram na tabela de classificação. E o Palmeiras e o Corinthians empataram os seus respectivos jogos. O Corinthians empatou com o Criciúma, 0x0, e o Palmeiras empatou por 1x1 com o Atlético Paranaense em Curitiba. O Palmeiras conseguiu, por um ponto, escapar do grupo que está da tabela do campeonato, no grupo que já está enquadrado com o rebaixamento. Vitória da Bahia, parece que também o Figueirense, o próprio Bahia também, e mais um clube. E o Palmeiras estava no rol destes quatro últimos colocados, mas respirou com o empate de ontem, estando com 18 pontos, ganhos, e se espera uma reação do Palmeiras no segundo turno do campeonato para escapar desta ameaça do rebaixamento, mais uma vez, do Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem estreou como técnico do Palmeiras o Dorival Júnior, técnico com uma experiência razoável, já treinou o Santos, já treinou outros grandes clubes do Brasil, ele tem mais ou menos de 12 a 15 anos de carreira como treinador, foi no passado, há 20 anos atrás, um jogador profissional, jogou no Palmeiras inclusive, ele é, aliás, sobrinho do veterano e grande craque do Palmeiras, o médio volante Dudu, que jogava ao lado de Ademir e da Guia fazendo uma dupla famosa no tempo da academia do Palmeiras. E o Dorival Júnior, como sobrinho do Dudu e como atleta profissional exemplar que foi, era meia-armador também, e ele jogou em vários clubes do Brasil, não só no Palmeiras, e iniciou a sua carreira, aos 42 anos de idade, iniciou a sua carreira de treinador, passando por vários clubes brasileiros, tendo uma passagem muito expressiva no Santos Futebol Clube como treinador há três anos atrás. E desde fevereiro ele estava afastado, já não estava mais atuando em nenhum clube, recebendo o convite do presidente Paulo Nobre, do Palmeiras, ele substituiu, então, o ex-treinador, o argentino, Ricardo Gareca, que em 13 ou 14 jogos, perdeu nove, empatou 13, e venceu um jogo, então, ele não reunia mais condições, realmente, para continuar à frente, continuar no comando da equipe, e com isto, o Palmeiras optou pelo Dorival Júnior, e a gente espera, como disse, que no segundo turno, que se inicia quarta-feira, o Palmeiras, no Pacaembu, já atuando contra o Criciúma, possa conseguir reagir. Aliás, o Criciúma é uma das equipes, também, que estão muito mal classificadas, está em 17º, 18º lugar na tabela de classificação, e está ameaçado, também, pelo rebaixamento. Concluindo o nosso comentário, aqui, sobre a rodada da semana, nós temos que, também, lembrar, que, na Copa São Paulo, a chamada Copinha, o São Bento de Sorocaba, o nosso representante, hoje, na divisão mais expressiva do futebol de São Paulo, com o acesso para a série principal, para a primeira divisão, no Campeonato Paulista, o São Bento venceu por 2 a 0, o Grêmio Osasco, lá em Osasco, portanto, jogando fora de casa, o São Bento venceu por 2 a 0, atingiu 20 pontos ganhos, e está, sim, num desempenho excelente, mostrando que a diretoria acertou ao prestigiar o Vitor Mosca como técnico da equipe principal. O Vitor Mosca começou nas categorias de base, durante muito tempo, treinou adolescentes e jovens que aspiravam a chegar ao profissionalismo, e o Vitor Mosca mostrou na equipe principal, já há alguns meses, que tem todas as condições, tem competência, dedicação para ser efetivado como técnico do Esporte Clube São Bento. O Atlético, infelizmente, no sábado, perdeu a partida jogando contra o time do Santo André, e o Atlético perdeu para o Santo André por 2 a 0, permanecendo na fase intermediária da tabela de classificação da Copa São Paulo. Esperamos que o Atlético Sorocaba possa já reagir no próximo sábado para que melhore o seu posicionamento na tabela de classificação. Nós agora concluímos com estes comentários sobre o esporte, o resultado dos jogos do fim de semana, concluímos a primeira fase, a primeira parte do nosso programa de hoje, e após o intervalo já voltaremos com o segundo bloco do programa Acontece-se. No açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados, e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem a condicionamento a vácuo, que garante o sabor esperado de um bom churrasco. além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, Box 1415, telefone 3346-3396. Bem, amigos telespectadores da Local TV, nesta segunda parte do programa Acontece de hoje, nós vamos aqui tecer alguns comentários a respeito da efervescência política que toma conta do país há 30 dias das eleições profissionais, o clima esquentou, e quando eu digo efervescência, é porque realmente as notícias que nos chegam através da mídia são estarrecedoras e com repercussões no quadro político atual, não sabemos quais os desdobramentos que irão acontecer, devido a estas informações já de domínio público. Quem acompanha o dia a dia da vida política nacional pode avaliar o que representou a denúncia feita pela revista Veja no último sábado, quando divulga uma entrevista, teve acesso, a revista teve acesso, teve condições de buscar informações que caíram como uma bomba dentro deste cenário político atual. pessoal, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e que está há 50 dias preso na Polícia Federal por envolvimento direto com o doleiro Youssef, que também está preso há mais de dois meses, ele resolveu negociar com o Ministério Público Federal uma delação premiada, ou seja, ele se compromete a contar em todos os detalhes, e o importante não é só falar, não é só denunciar, isso muita gente faz, principalmente na política, a denúncia pode ser vazia, a denúncia pode ser exagerada, a denúncia pode ser sem consistência, e existe a denúncia consistente, aquela que vem com provas, denunciar alguém é preciso comprovar a origem das denúncias e a verdade daquilo que se está afirmando, esta exatamente é a condição para que se possa punir efetivamente e justamente alguém. E o este engenheiro, este diretor da Petrobras, que foi durante muitos anos, acho que foi 10 ou 12 anos diretor da Petrobras, ele exerceu diretoria da empresa ao tempo do presidente Lula, depois ao tempo que a ministra de Minas e Energia era a presidente Dilma Rousseff, a presidente Dilma à época foi também presidente do Conselho Administrativo da Petrobras e convivia naturalmente com toda a diretoria da empresa e o Paulo Roberto Costa era um dos mais conceituados, dirigentes, era um dos diretores mais influentes da empresa estatal de petróleo do Brasil, a Petrobras. e ele, após a sua prisão, chegou a comentar com alguns amigos e com alguns advogados que se ele contasse tudo aquilo que ele sabia, não haveria eleições dia 5 de outubro. Isto já faz algum tempo, isso vazou pela imprensa, não se sabe também se a quem ele disse isso, de que forma ele se expressou, mas chegou esta informação que Paulo Roberto Costa, diretor da Petrobras, preso por envolvimento em negociatas e irregularidades praticadas ao tempo que era diretor e o envolvimento do doleiro também que está preso em toda esta trama e ele chegou a dizer que se ele contasse tudo o que ele sabia, não haveria eleições. Bom, passou um mês, dois meses e ele avaliou a sua situação, verificou que a Polícia Federal tem provas consistentes com relação ao envolvimento pessoal dele em desvios de recursos da empresa e o que ele resolveu foi negociar uma delação premiada e isto foi aceito pelo Ministério Público e ele passou então há 15 dias atrás no presídio a revelar toda toda esta esta trama todo este envolvimento de políticos de alta expressão no contexto nacional foram 39 parlamentares federais que ele citou quatro ou cinco governadores alguns ex-governadores também envolvidos nesta teia de corrupção e alguns ministros de estado também e agora é claro que a Polícia Federal e o Ministério Público ao examinar estas denúncias e a consistência destas denúncias é a partir de agora que nós vamos ver então o real efeito destas manifestações do Paulo Roberto Costa porque ele comprovando tudo o que diz ele vai se livrar do processo essa é a troca é uma legislação que existe no país chamada delação premiada se o cidadão praticou um crime e ele contar o detalhe do crime e quem está envolvido no crime ele pode diminuir a sua pena ou pode até ser liberado e o Paulo Roberto Costa está vendo a situação do Marcos Valério no Mensalão que pegou 38 anos de prisão e quando ele tentou a delação premiada já era tarde toda a trama já estava descoberta e os envolvidos no Mensalão inclusive já estavam presos mas o conteúdo das denúncias desse diretor da Petrobras é tão devastador que os analistas políticos os que conhecem os meandros na vida pública brasileira grandes lideranças de São Paulo Rio dos grandes centros Brasília principalmente começam a comentar que é um quadro crítico e o momento em que tudo isto for revelado em detalhes será devastador realmente os efeitos dessas denúncias inclusive fazem uma comparação com o chamado Mensalão dizendo dizendo que o Mensalão se torna Mensalinho perto daquilo que aconteceu na Petrobras o que aconteceu foi furto qualificado desvio fraude propinas de toda a ordem envolvendo políticos de grande expressão nacional de vários estados do Brasil a revista Veja faz um elenco destas da relação desses políticos faz muitos comentários tanto que a revista domingo ao meio dia já era difícil ser encontrada nas bancas a revista Veja muita gente atrás dos assinantes da Veja para poder ler a matéria deste cidadão deste diretor da Petrobras que preso resolveu revelar todo este esquema montado na Petrobras e que representa um dos maiores escândalos ocorridos no Brasil até hoje na República então é preciso apurar com rigor mostrar ao povo brasileiro quem está envolvido nisso e é claro que a ocasião é uma ocasião até emblemática nós temos aí a menos de um mês das eleições presidenciais e os grupos políticos que se formaram em torno as alianças que se fizeram em torno de alguns dos envolvidos tudo isto eu acho que vai ser um um momento de grande reflexão de avaliação e finalmente da decisão do voto que o brasileiro dará no próximo dia 5 de outubro nós estamos concluindo a segunda parte do nosso programa de hoje e voltamos após o intervalo para o terceiro e último bloco sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade no ponto de interligação entre a zona norte centro e a zona industrial que está chegando o link sorocaba um dos maiores polos empresariais da região em 621 mil metros quadrados de terreno lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas link sorocaba grandes negócios se conectam aqui ligue 15 3228 1544 bem agora estaremos prezado telespectador da local tv estaremos finalizando o programa de hoje acontece e neste último bloco vamos tratar de um assunto bem mais ameno e muito mais positivo não é mais uma vez enfocando assuntos de sorocaba e justamente um assunto importantíssimo que vem já nos últimos anos sendo assim representando uma constante preocupação da comunidade ligada à educação em nosso município e principalmente à educação infantil nós tivemos a informação na última sexta-feira de que a prefeitura municipal até dezembro deste ano portanto dentro de 120 dias estará entregando para funcionamento efetivo no início do ano letivo de 2015 mais quatro unidades de creches na periferia de sorocaba então mais quatro creches deverão ser inauguradas até o final deste ano proporcionando aproximadamente aí a abertura de quase 500 vagas para crianças de zero a quatro anos de idade então é uma boa notícia para as mães trabalhadoras para as famílias dessas crianças que estavam aguardando há muito tempo a chance para conseguir a matrícula destas crianças e no ano de 2015 também nos chega a informação de que na própria elaboração do orçamento que vai à Câmara Municipal no próximo dia 30 de setembro a programação de construção de novas unidades de creches também vai representar um avanço significativo no que se refere à ampliação ao aumento do número de vagas para 2015 também E desta forma nós vamos assim ano a ano diminuindo esta demanda reprimida e procurando atender da maneira como que como a administração municipal tem priorizado esta questão da creche inclusive contando com o apoio do governo federal através de convênios e também do governo do estado que celebrou agora no mês de maio ou junho um convênio como município onde Sonocaba foi contemplada também com mais unidades de creche Então estas parcerias que o município tem feito vão auxiliar muito na ampliação do número de vagas e o importante é que o prefeito Panunzio colocou também no orçamento para 2015 que segue a câmara para aprovação nos próximos dias para 2015 uma verba própria da receita pública municipal prevendo construção de novas unidades também Então nós estamos aí diante de um cenário melhor porque há necessidade e com urgência de se ampliar o número de creches devido a como disse a demanda reprimida nós temos nós temos mais de duas mil famílias que estão aguardando a chance de matricular estas crianças de zero a três anos de zero a quatro anos nas creches do município logo a seguir estas crianças deverão ter acesso àquele período da pré-escola para que aos sete anos já possam estar no primeiro ano na primeira série do ensino fundamental que aí já é o processo pleno de alfabetização e o início efetivo de uma de um período muito importante na vida da criança e do jovem adolescente que logo já busca também o segundo grau ali aos 15 anos de idade aos 14, 15 anos este jovem que conclui o primeiro grau busca também aprimorar os seus conhecimentos no segundo grau e com chance real de chegar a universidade bem nós estamos agora encerrando o programa acontece de hoje agradecendo a audiência do telespectador até o presente momento sintonizado na local tv canal 25 e se Deus permitir amanhã estaremos aqui neste mesmo horário muito obrigado programa acontece um oferecimento link grandes negócios se conectam aqui local tv o seu canal a sua cidade o 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 Legenda Adriana Zanotto